E ae pessoal que assiste o nosso canal, tudo bom com vocês? Eu, Saga Zé Cargoso, minha gente é liberdosa, eu e a Ascara Penteiro E esse é o canal não existente! Voltar a vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Muito bem-vindo! É isso aí galera, e o vídeo de hoje é... E o vídeo de hoje é... Cantores Góspel na sala de aula! É isso aí galera, ficou muito engraçado, mas antes de tudo já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal... Por que? Em nome de Jesus! E não perca nada, tá bom galera? Vamos lá! Boa tarde turma! Então, Gabriela Rocha, a primeira pergunta vai pra você. Me explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus... Muito ótima resposta, ninguém explica Deus, muito bom, obrigada viu? Leonardo Gonçalves, então seguindo a mesma linha de raciocínio, você acredita em Deus? Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito... É muito bom acreditar em Deus! Vamos lá! Eli Soares, eu estava aqui corrigindo a sua prova e você tirou um zero... Meu amor, você tem que melhorar... Me ajuda a melhorar... Sozinho não consigo mais... Pessoal, agora eu vou passar uma prova surpresa, beleza? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus... Eu passei um trabalho pra vocês fazerem que era pra vocês entregarem hoje. Daniela Araújo, que trabalho é esse? Você não se entrega aos seus trabalhos, às coisas que você faz, não? Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, sem as armas eu me entrego, eu me entrego por completo... Entregue mais menina, porque tá muito ruim! Então vamos começar com as apresentações. Nívia Soares, sua vez de apresentar. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Pessoal, agora a aula vai ser fora da sala de aula. Vamos sair todo mundo! Pra onde iremos nós? A gente vai pro campo da escola, vamos lá! Nossa, nossa, nossa! Meu Deus, classe! Que bagulho que tá essa? Tô caro! Eu tenho que aparecer no hospício! O que você tá fazendo, garoto? Não tô nem aí, bem-vindo ao hospício Tô com uma festa de crente comigo hoje? Ai, nossa, festa de crente! Ah, sei lá, mas... Que hora que isso vai acabar? Festa de crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito bom e um som Festa de crente! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo! Se você gostou, curte, comenta e compartilha! E aí, galera, então é isso! Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal E na nossa fanpage! Nossa fanpage! É esquecendo! Corre lá! Facebook.com.br Canal Não Existente D.V. É isso aí, galera! Então, até o próximo vídeo! Um forte abraço! Tchau! Tchau! Tchau!